Olá amigos de todo o Brasil, começa agora mais uma edição do Bom Dia Ministro, programa que tem a realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Eu sou Roberto Camargo e recebo hoje aqui no estúdio o Ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves. Bom dia, Ministro. Bom dia, Roberto. Bom dia, ouvintes. E é com muita alegria e muita honra que mais uma vez aqui estou para falar do turismo, que é uma das vertentes mais importantes da economia, da política e do social do país. E na pauta deste programa, o Ano Olímpico para Turismo e também o desejo do brasileiro de experimentar os destinos nacionais, que é o maior dos últimos cinco anos. O ministro vai conversar com radialistas de todo o Brasil neste programa que vai ao ar ao vivo, via satélite pelo mesmo canal de A Voz do Brasil e que também é transmitido ao vivo pela TV NBR. Você pode participar do programa enviando sua pergunta pelas redes sociais. Anote aí os nossos endereços, facebook.com.tvnbr ou, se preferir, twitter.com.tvnbr. Ministro, já está na linha para falar com o senhor, a rádio Itatiaia de Belo Horizonte. E quem vai fazer a pergunta é Alexandre Nascimento. Olá, Alexandre. Bom dia a você. Muito bom dia, Roberto. Muito bom dia também ao ministro. Ministro, o boletim mensal de intenção de viagem divulgou que os brasileiros agora querem conhecer melhor o país. Mas esse resultado ocorre bem no momento em que o dólar ficou muito alto e está inviável viajar para os Estados Unidos e outros destinos internacionais. Essas viagens que até pouco tempo saiam bem mais baratas do que viajar para o Nordeste ou para Fernando de Noronha, por exemplo. Por que viajar pelo Brasil, ministro? Ainda é tão caro? É imposto? É ganância dos empresários? O que acontece? É com muito prazer que eu falo aos ouvintes da rádio Itatiaia. E é um dado fácil de você esclarecer. Nós temos uma pesquisa recente do Ministério do Turismo onde 78% dos brasileiros pretendem viajar dentro do Brasil até fevereiro de 2016. E você já pontuou uma razão fundamental, a questão do dólar. Tão caro para viajar para o exterior e tão barato para atrair o turista para que ele venha para o Brasil. Então, acho que nesse momento nós temos que investir em formação, em comunicação, em promoção para o brasileiro conhecer o seu país. E dentro desse roteiro assim pré-definido, na pesquisa revelada, 45% optariam pela região Nordeste, 31% pela região Sudeste. Ou seja, está na hora realmente do Brasil. Que na impossibilidade de viajar para o exterior, em razão da moeda nossa tão desvalorizada, ele conhecer o seu país que tem uma vertente ampla para o turismo. Seja ele de negócios, de eventos, cultural, religioso, de trilhas, gastronômico. Ou seja, não há um país que tenha essa complexidade de caminhos turísticos para explorar. Então, vamos fazer o turismo no Brasil interno ser valorizado nesta hora. Alexandre Nascimento, mais alguma pergunta ao ministro Henrique Eduardo Alves? Sim, queria perguntar para o ministro agora sobre as Olimpíadas. A Tocha Olímpica vai passar aqui por Minas? Vai passar por Belo Horizonte? Olha, a Tocha Olímpica vai percorrer mais de 300 cidades. E vai pernoitar em 82. Belo Horizonte, certamente, vai ser um dos pernoitos mais emocionantes pela tradição mineira de tão bem receber, de tão ser acolhedora. E eu vou dizer a você, ouvindo a Rádio Tatiaia, nós temos um filme, estamos divulgando, onde nós vamos preparando, numa caminhada precursora, essa organização, mostrando como foi na Inglaterra a Tocha Olímpica percorrer as cidades inglesas. A emoção, as pessoas contagiadas por aquela presença simbólica da Tocha Olímpica. E olha que a Inglaterra é aquele povo clássico, frio. Você imagine, nesse povo acolhedor, emocionante do brasileiro como ele é, o que ela vai contagiar, conquistar, quando ela começar a trafegar e viajar por mais de 300 cidades, pernoitando em 82 cidades, até chegar à véspera do Rio de Janeiro, como, portanto, vai ser dar início à Olimpíada, que será um dos maiores e mais bonitos eventos do planeta. De Belo Horizonte, nós vamos para São Paulo. Na Rádio Capital, quem vai fazer a pergunta é Cid Barbosa. Bom dia, Cid. Bom dia, Roberto Camargo. Bom dia, ministro Henrique Eduardo Alves. Ministro, o que São Paulo pode esperar do Ano Olímpico para o turismo? O Ministério tem conversado com o setor aqui. Qual a expectativa? Olha, inclusive, Cid, da Rádio Capital, eu estive aí na semana passada na abertura da BAV, que congrega a gente de viagem do país inteiro, um dos eventos mais importantes turísticos do país e do mundo, onde centenas de estandes mostrando não só as nossas cidades, nossos capitais, como também outros países que compareceram, mostrando prestígio e a força desse evento de São Paulo. E eu pude perceber, como São Paulo já é naturalmente importante no turismo de eventos, de negócios, mas também cultural, gastronômico, São Paulo tem tudo para se beneficiar nessa hora em que pretendemos, com o turismo, associado à Olimpíada, fazer o grande momento da alavancagem do turismo brasileiro. Eu tenho dito e repetido que está na hora do turismo se impor na agenda econômica, social e política desse país. E São Paulo, que já é naturalmente na economia o carro-chefe do país, tem tudo para no turismo ser também um elemento importante na alavancagem do turismo nacional. Cid Barbosa, o que mais você gostaria de perguntar ao ministro Henrique Eduardo Alves? Bem, o Ministério tem dados aí sobre a importância que o turismo doméstico vem acumulando aí, principalmente agora nesse momento de dinheiro do real está bastante enfraquecido aí perante o dólar. Ministro, aqueles programas de incentivo do turismo para a terceira idade, eles continuam sendo executados? Eles continuam, e eu vou dizer mais, e esse é um programa que dá certo, porque é um sentimento, na terceira idade, muito bem acolhido, onde as pessoas se organizam, se preparam, onde a família inteira, portanto, se reúne, porque nós temos um dado importante pesquisado também. O primeiro item que faz com que o turismo se realize, que as pessoas que queiram praticar turismo, é a família. É a pessoa que quer viajar com a família e se encontrar com a família, e quando toca na terceira idade, aí isso fica mais evidente. É as pessoas que têm pouca economia, mas têm economia segura, que guardaram ao longo da vida e pretendem nessa altura, portanto, da sua existência, ter essa alegria de visitar parentes, familiares, visitar filhos, netos, ou seja, a terceira idade tem que ser estimulada, porque, além do turismo se desenvolver, faz um ato humanitário de muitas cidades humanas. Nós agradecemos a participação de Cid Barbosa, da Rádio Capital, de São Paulo. E agora, ministro, nós temos uma pergunta que nos foi enviada em vídeo, via WhatsApp, pelo Tiago Ferreira, aqui mesmo de Brasília. Vamos acompanhar essa pergunta. Ministro, eu gostaria de saber se, com o aumento do dólar, o que o governo pretende fazer para incentivar o turismo nacional? Como a sua pergunta cabe nesse momento, que eu acho que a encruzilhada desses fatos estão fazendo com que o turismo nacional tenha a sua grande oportunidade. Dois fatos. Um, você citou o dólar tão caro, tão alto, o seu valor, ou seja, é difícil de viajar para você gastar o dólar na quantia que está. E muito fácil para atrair quem tem dólar para vir conhecer o Brasil. Esse é um dado importante, nesse momento, para alamacar o turismo brasileiro. E o outro fato é a Olimpíada, que vai ser realizada no próximo ano. A Olimpíada e para a Olimpíada, que são os maiores eventos do planeta. Para você ter uma ideia, a Copa do Mundo trouxe ao Brasil 32 países. A Olimpíada vai trazer 205 países. A Copa do Mundo trouxe ao Brasil, Tiago, 15 mil profissionais da comunicação. Jornalistas, repórteres. A Olimpíada vai trazer 25 mil. A Copa do Mundo reuniu quase 800 atletas. A Olimpíada vai reunir quase 15 mil. Ela foi assistida à Copa do Mundo por 3 bilhões de espectadores no mundo. A Olimpíada e para a Olimpíada serão assistidas, portanto, por 5 bilhões de espectadores do mundo. Ou seja, é uma grande oportunidade do Brasil se mostrar ao mundo com tudo que tem de maravilhoso, de cultural, de criativo, de religioso, de gastronomia. Enfim, mostrar ao Brasil esse país que nós somos. Mas para isso, algumas coisas são precisas. Por exemplo, a questão da informação, da promoção, da divulgação, da qualificação da mão de obra, da segurança pública, da infraestrutura. E é isso que nós estamos fazendo. Em parceria com o governo dos estados, com as prefeituras municipais e, sobretudo, com aqueles que fazem, na estratégia privada do turismo, o seu risco e o seu investimento. Este é o programa Bom Dia, Ministro, que hoje recebe o Ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves. Lembrando a você que o áudio desta entrevista vai ser disponibilizado ainda hoje na internet. Anote aí o nosso endereço. É www.serviços.ebc.com.br E, ministro, agora nós vamos ao Rio de Janeiro. É de lá que Carlos Arcanjo, da Rádio Tupi, vai conversar com o senhor. Bom dia, Carlos. Bom dia, Roberto Camargo. Bom dia, ministro Henrique Eduardo Alves. Ministro, o boletim mensal que mede a intenção do brasileiro de viajar pelo país nos próximos seis meses foi de 78% o mais alto nos últimos cinco anos. Esse número já era esperado? Ou isso é reflexo ainda da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos Rio 2016? Olha, o Brasil, eu diria a você da Rádio Tupi, você Carlos Arcanjo, o Brasil tem realizado, nos últimos anos, eventos importantes. A Rio mais 20 fez aqui o Encontro Mundial da Juventude, o primeiro evento que o Papo Francisco compareceu naquelas proporções. O Brasil fez a Copa das Confederações, o Brasil fez a Copa do Mundo, ou seja, foi acumulando experiências em grandes eventos e todos eles realizados com sucesso. É lógico que em todos eles você pode acertar, você pode errar e recolher experiências para fazer melhor o próximo, que é agora a Olimpíada, o próximo ano. E essa cidade maravilhosa que você mora tem tudo para fazer uma das mais bonitas Olimpíadas que esse mundo já assistiu. Tanto é verdade que amanhã, aqui em Brasília, quarta-feira, que era para reforçar o evento amanhã, o ano olímpico do turismo, onde a Brasília de Rio vai comparecer, autoridade do treino turístico, governadores, prefeitos, secretário municipal de turismo, vamos trazer o prefeito Eduardo Paes para que ele possa expor o que me expôs no Rio de Janeiro há algum tempo atrás, uns meses atrás, num grupo pequeno, todo o projeto profissionalmente e competentemente realizado em relação às Olimpíadas. As obras em dia, as obras acontecendo nos prazos previstos, toda a infraestrutura necessária já foi, portanto, realizada, ou seja, está se apontando uma das mais competentes e perfeitas Olimpíadas que o mundo já assistiu na cidade do Rio de Janeiro. Então, nós queremos, com isso, fazer que a Olimpíada não seja só a cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, mas que possa interagir com o Brasil todo. O turismo que vem para cá participar da Copa, assistir a Copa, ele possa se interessar, motivado, provocado, e ir ao Nordeste, ao Norte, ao Sul do país. Essa é a hora de interagir o país, tendo turismo e Olimpíadas, num casamento perfeito, a partir da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Carlos Arcanjo, da Rádio Tupia, do Rio de Janeiro, mais alguma pergunta ao ministro? Não, não. Então, nós agradecemos a sua participação, e do Rio de Janeiro, ministro, nós vamos agora para o Rio Grande do Norte, de lá que Marcílio Dantas, da Rádio Globo, de Natal, vai conversar com a gente. Bom dia, Marcílio. Bom dia, Roberto. Bom dia, ministro Henrique Alves. O Estado que ceder ao roubo da TAM deve ter um acréscimo de 10 mil empregos diretos e indiretos e um investimento de 4 milhões de reais. Qual a possibilidade do Rio Grande do Norte vencer a disputa com o Ceará e Pernambuco? Olha, posso tratar do meu Estado, um carinho todo especial, um abraço todo especial a Marcílio, a Arnota e Rio Grande do Norte. E essa luta sobre o roubo da TAM, Marcílio, nós estamos acompanhando, naturalmente, como ministro do Brasil, nós temos que ter uma opção muito respeitosa em relação tanto ao Estado do Ceará, em relação ao Estado do Pernambuco, mas, naturalmente, uma torcida íntima, natural, para que o meu Estado se habilite a conquistar esse roubo da TAM. E vou dizer mais, a nível de emprego, na última reunião da direção da TAM com o governo do Estado, Prefeitura de Natal, de São Gonçalo, a bancada federal, a estimativa já superou os 15 mil empregos diretos, mostrando, portanto, esse investimento, como pode mudar a vida dos Estados do Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte. O nosso Estado, particularmente, eu vou dar um dado real, não é ser conto ou a favor, mas é constatar uma realidade, tem um item fundamental na disputa que vai se travar de forma técnica, respeitosa pela TAM, que vai procurar fazer, onde for para si, o melhor investimento, que é o aeroporto, governador Aloysio Alves. Esse aeroporto é hoje, agora mesmo saiu uma pesquisa, um dos mais bem avaliados do Brasil, um dos mais modernos do país, onde tem hoje, no Brasil, a única pista capaz de receber o Airbase 380, aquele avião de 800 passageiros num voo só, a única pista em extensão e largura capaz de receber o Airbase 380, é o Rio Grande do Norte, em São Gonçalo, governador Aloysio Alves. Então, esse ponto diferencial dá uma grande força ao nosso Estado, mas naturalmente, tem outros deveres de casa que nós temos que fazer, a questão dos acessos, da infraestrutura aeroportuária, ampliação de terminais, ou seja, o Estado está se habilitando pela sua possibilidade de conquistar, mas com muito respeito ao Estado do Ceará e ao Estado de Pernambuco, e que Deus possa beniciar aquele que merecer nessa caminhada essa conquista. Marcílio Dantas, o que mais você gostaria de perguntar ao ministro Henrique Eduardo Alves? Bom, quero dizer ao ministro que o sol aqui na nossa cidade está muito forte no dia de hoje. E gostaria de fazer a seguinte pergunta, quais as metas do turismo para a região Nordeste pela sua potencialidade e vocação com suas belezas naturais? Olha, eu diria essa pesquisa revelada que eu repito a você, Marcílio, pesquisa do nosso ministério que revela que 78% dos brasileiros até fevereiro de 2016 esse sol que está hoje aí e que vai continuar nesse verão que se aproxima pretende viajar dentro do país. A alta do dólar beneficia nesta hora aquele que poderia sonhar e um dia vai fazê-lo e viajar ao exterior, mas neste momento pela alta do dólar pela desvalorização da nossa moeda é melhor, mais econômico, mais viável viajar pelo país. E o Nordeste desse contingente destaca com 45% das opções. E não é só o sol, praia, mar, é a nossa cultura, é a nossa gastronomia, é o nosso regime religioso que aí é muito forte no nosso Estado, haja vista a cidade de Santa Cruz com Santa Rita de Cássia onde se construiu um teleférico o que fez crescer a cidade de Santa Cruz e sairia do nosso Estado ou seja, o Nordeste por tudo isso que ele tem que compõe o seu cenário é uma grande vertente para nesse momento impulsionar o turismo regional e o nacional por consequência. Nós agradecemos a participação de Marcílio Dantas da Rádio Globo de Natal aqui no programa Bom Dia Ministro. E agora, ministro, nós temos uma pergunta que nos foi enviada via Twitter pelo internauta Yuri Alexander aqui de Brasília. Ele quer saber do senhor como o turismo de outras cidades vai ser beneficiado com as Olimpíadas que vão acontecer no Rio de Janeiro no ano que vem. Olha, eu vou dar um dado a você Yuri, né? Isso mesmo. Yuri, só um dado. Nós vamos ter na Olimpíada a presença aqui de 205 países. O país mais apaixonado pela Olimpíada campeão olímpico tantas vezes nos Estados Unidos. Pois bem, nós estamos tentando e convencendo pouco a pouco o nosso governo a isenção unilateral do visto norte-americano numa excepcionalidade nesse período da Olimpíada. E o primeiro passo foi dado. Na semana passada conseguimos aprovar na Câmara dos Deputados um projeto de lei por unanimidade de todos os partidos onde se delega ao Ministério da Justiça do Turismo em relações exteriores que portaria ele possa decidir de forma unilateral que país poderá ter essa excepcionalidade em razão das Olimpíadas do próximo ano. E como nos Estados Unidos já é o segundo mercado emissor de turismo para o Brasil atrás apenas da Argentina pela proximidade. Mas é o turismo que mais tempo permanece no Brasil quando assim faz o seu turismo o que mais gasta individualmente na faixa de 2 mil dólares por pessoa. Então na hora que conseguimos isentar esse turista norte-americano por essa excepcionalidade nesse período naturalmente vamos trazer aqui um contingente muito maior de turismo para fazer com que esse turismo possa não só uma cidade maravilhosa mas possa por todo o país conhecer a nossa realidade e sair daqui dizendo valeu a pena conhecer o Brasil. Este é o programa Bom Dia Ministro e queremos lembrar que você também pode participar deste programa enviando a sua pergunta pelas redes sociais. É só acessar facebook.com barra tv nbr ou também twitter.com barra tv nbr E agora ministro nós temos uma pergunta feita pela radialista Talita Almeida daqui do Distrito Federal da Rádio Band News de Brasília Bom dia Talita Bom dia Roberto bom dia ministro minha pergunta é bem simples ministro a gente já tem alguma expectativa de público a partir das delegações aqui para visitar o Brasil e também tem uma expectativa de que esses grupos que esses grupos fiquem mais tempo aqui para conhecer outras regiões e assim movimentar né dar um ganho aí na economia do país Já a nossa expectativa que e aprovado como citei há pouco tempo essa excepcionalidade em relação da Olimpíada da isenção de visto para países que possam vir frequentar o Brasil na Olimpíada nós podemos esperar ir a casa de 2 milhões de presenças de turistas no país dobrando praticamente aquilo que foi a Copa do Mundo mas para isto nós temos que ter alguns cuidados para que possamos ter aqui o bom serviço a boa prestação de serviço nós estamos qualificando agora mais de 10 mil profissionais pelo Panatec Turismo no passado ao longo desses anos foram 100 mil e só agora mais 10 mil para que possam no restaurante nos quiosques nos pequenos empreendedores ter a noção exata de como receber de como bem receber então muito atento também a questão da segurança pública que se repita na Olimpíada que foi feita na Copa do Mundo que o ideal foi sempre assim é um trabalho a médio e longo prazo mas na Olimpíada para o Brasil ser o espelho do mundo a receber o mundo inteiro nós temos que ter esses cuidados que vai ter uma parceria com as prefeitas as cidades cuidando de si na questão da iluminação pública da limpeza pública também a questão dos investidores em hotéis em restaurantes a conectividade aérea a expansão dos voos regionais o barateamento dos preços da diária de hotéis enfim uma série de medidas complexas mas que interagem entre si e que nós queremos discutir todo dia toda hora para que possamos chegar prontos na Olimpíada para fazer a Olimpíada do esporte da medalha mas também o ano olímpico do turismo 2016 ministro nós temos um dado aqui na Copa do Mundo de 2014 os estrangeiros que vieram ao Brasil para os jogos visitaram mais de 400 destinos nacionais ou seja um número muito superior à quantidade de sedes cidades-sedes do evento a expectativa é de que nos jogos olímpicos essa história se repita ou seja até maior? se repita não a gente possa dobrar porque nós teremos aqui como já disse antes vamos ter aqui uma expectativa de público muito maior para você ter uma ideia que a Copa do Mundo foi a prática apenas do grande esporte a paixão do brasileiro que é o futebol mas na Olimpíada e para a Olimpíada serão 64 modalidades de esporte diferentes na Copa do Mundo foram vendidos 3 milhões de ingressos agora na Olimpíada e na Pora Olimpíada do próximo ano serão 11 milhões de ingressos ou seja verifique aí a grandeza esse mega evento que será portanto a Olimpíada o mundo inteiro vai estar olhando para o Brasil parte dele dentro do Brasil então é a grande oportunidade porque não é querer ser mais do que os outros mas o Brasil tem essa complexidade e tem essa capilaridade ele tem turismo em todas as vertentes dos seus eventos seja vou dizer de novo que é importante como o Brasil é amplo nessa cadeia turística ele tem um turismo de evento que é muito forte de negócios que é fortíssimo cultural que é a nossa característica gastronomia que é um dos nossos prazeres nós temos o de trilhas nós somos hoje o primeiro lugar no mundo em recursos naturais ou seja um país com tanta coisa bonita oferecer o que é que ele precisa nessa hora de investimento e aí é um ponto falho eu vou dar aqui um número para concluir a resposta o México destinou para o orçamento deste ano quase 460 milhões de dólares para investir em divulgação em promoção no interesse turístico a Colômbia e o Equador 100 milhões de dólares no orçamento de 2015 a Argentina 58 milhões de dólares com o mesmo objetivo o Brasil este imenso país continental apenas 20 milhões de dólares o que o Modes está muito aquém daquilo deveríamos fazer para divulgar esse imenso e emocionante país que é o nosso Brasil então vamos mudar esses números vamos fazer um investimento de baixo custo benefício mas de grande repercussão e resultado e o turismo vem a se impor a partir desse momento onde o destino conjuga a seu favor uma agenda importante econômica social e política desse país ministro está na linha conosco a rádio cultura de Florianópolis Santa Catarina quem vai fazer a pergunta é José Paganini olá José bom dia a você nosso muito bom dia bom dia ministro Henrique Eduardo Alves bom dia a todos que nos acompanham neste momento eu acompanho aqui de Florianópolis essas informações e o que me vem no pensamento é também o engajamento de cada brasileiro para atendermos bem os nossos turistas que vêm do exterior e diante dessa situação toda na contagem regressiva para o jogo dos olímpicos ministro o que ainda precisamos aí realizar para concretizar realmente as olimpíadas com êxito no Rio de Janeiro eu acho que nessa hora eu posso assegurar o prefeito Eduardo Paes o governo federal parceiro neste momento tudo aquilo que está sendo exigido está sendo realizado as obras estão em dia os cuidados profissionais com muita competência uma parceria público-privada quase dois terços dos custos sendo gastos portanto pela iniciativa privada se reduzindo assim o investimento público então está modelar o investimento na Olimpíada o que é que nós queremos que não seja apenas a conquista da medalha de ouro de bronze de prata que emociona que supera que determina que é disciplina mas tem um outro esporte que não é apenas por um mês e que é muito maior do que o futebol do que o basquetebol do que a canoagem olímpicos que é o esporte de conhecer e descobrir o Brasil então é esse sentimento que nós queremos colocar na alma no coração no sentimento e na mente do povo brasileiro essa vocação que nós temos de oferecer aos outros tantas beléias naturais tantos instrumentos de valorizar o nosso turismo que o brasileiro também tem esse cuidado queira fazer isso porque na hora que ele vai com sua família conhece a prova ele é o divulgador natural de tudo aquilo que nós temos a oferecer a outros que venham mais e mais e na hora que a Olimpíada vem pra cá dessa maneira o mundo todo nos assistiu é o grande momento do Brasil mostrar o seu valor da nossa gente aquele que Deus abençoa essa terra José Paganini mais alguma pergunta ao ministro Henrique Eduardo Alves Perfeito nós também gostaríamos de saber na dimensão de bem atender os nossos turistas que vêm do exterior o que está sendo feito para que o nosso povo brasileiro possa dominar bem outros idiomas assim de uma maneira bem concreta porque sabemos bem o nosso turista interno ele se vira bem mas e quanto ao atendermos bem os nossos turistas que vêm do exterior é verdade Paganini sua pergunta muito bem colocada essa é uma falha que nós temos que corrigir nós já profissionalizamos mais de 100 mil pessoas pelo Planateco Turismo uma parceria importante com o Governo Federal agora mais 10 mil e esse é um detalhe importante agora mesmo eu tenho viajado como índice do turismo cumpriu meus deveres profissionais em alguns países e é impressionante onde você chega é isso que você coloca geralmente aquele que nos atende em qualquer uma loja em uma soveteria em qualquer ponto ele fala duas três línguas até a língua dele ele fala o espanhol ou fala o inglês ou fala o francês e até o chinês então essa é uma falha que nós estamos e eu sei que as cidades também estão fazendo esse esforço para que a gente possa qualificar não apenas no bem atender mas sobretudo na questão da língua dominarmos mais a língua além da nossa a língua portuguesa para que a gente possa ficar pronto apto para esse momento que vamos abrir o Brasil para o mundo muito bem colocado parabéns pela sua divertência e essa é uma grande preocupação nossa muito obrigado José Paganini pela participação aqui no programa Bom Dia Ministro e com esta emissora nós encerramos o programa de hoje agradecendo a todos que participaram lembrando que o áudio desta entrevista vai estar disponível ainda hoje na internet o endereço é www.serviços sem o cedilha .abc.com.br e a TVNBR reapresenta o Bom Dia Ministro em horários alternativos durante a programação e você pode ver ou rever o programa também pela internet ainda hoje ele vai estar disponível em nosso canal no Youtube basta acessar youtube.com.br e as perguntas enviadas para o programa que não foram respondidas vão ser encaminhadas para a assessoria do Ministério do Turismo Ministro Henrique Eduardo Alves muito obrigado pela participação aqui no programa e a todos que estiveram conosco nosso muito obrigado e até o próximo Bom Dia Ministro Música 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 Música